Olá amigos, aqui quem está falando é a Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre as minhas furadeiras que talvez façam a diferença. No entanto, eu não vou mostrar todas, mas sim as que eu mais utilizo. Então, bora pro vídeo! Bom, a primeira que eu vou colocar aqui na roda não é nada mais, nada menos do que uma furadeira, mas sim uma micro-retífica. Aqui você está falando de uma micro-retífica Dexter Power, que ela exerce o mesmo trabalho de perfurar que as furadeiras convencionais fazem, só que ela tem alguns trejeitinhos a mais. Paulino, mas por que você está mostrando uma micro-retífica nesse cenário de furadeiras? É porque eu utilizo ela como furadeira. Pela ter um tamanho compacto e estratégico, faz com que eu utilizo ela na maioria das vezes para fazer furos estratégicos, tanto em plástico, metais, madeira e alguns outros diversos que auxilia bastante. Então, ela é show de bola, por isso que eu coloco ela como furadeira. Bom, olha só o tamanho dessa extensão que ela tem, olha. É, lá bom, tem. Faz com que o trabalho seja mais estratégico ainda. Lembrando bem que uma micro-retífica vai dar diversos tipos de segmentos, como cortes, como polimento e etc. Micro-retífica é mão na roda, principalmente para você que faça você mesmo. Então, vamos ver aqui. Qual outro que eu vou colocar aqui na roda? Vou colocar essa aqui. Furadeira com impacto Black & Decker. Essa aqui é show de bola, que é um sonorão de 560 watts. É uma ferramenta bastante interessante e até que robusta, pelo seu tamanho compacto. Ela é leve e também temos o modo impacto. Aqui, estacionando de um mandril de 3 oitavos, que favorece bem. Consegue colocar brocas de até 10 milímetros de espessura. Então, é show de bola. Bom, essa ferramenta, só uma coisa que ela deixou a desejar é a pequena extensão do cabo dela, né? Que é bem pequenininho. Mas, já que na maioria das vezes, eu sempre utilizei, eu tenho nos meus guardados de ferramenta, quando eu vou fazer a manutenção, eu já levo uma extensão bem comprida, né? Bem grandinha assim, que faça com que isso aqui, para mim, seja irrelevante. Mas, esse é o único ponto a desejar, porque essa ferramenta aqui, eu tenho uma longa data. E qual outra que eu vou colocar aqui na roda aqui? Não sei se vocês estão enxergando. Eu vou colocar essa aqui. Está até dentro da caixa. Eu estava levando ela sempre nas minhas maltenções. Por que você parou, Paulino? É, porque eu tenho que testar todas. Aqui estamos falando dessa furadeira com impacto Tramontina. Exatamente. Essa aqui é bastante interessante. Ela tem 500 watts, 127 volts e tem um mandril de meia polegada, que consegue colocar broca de espessura até 13 milímetros. E isso é show de bola. Bom, essa aqui temos algumas vantagens como essa. Só que essa aqui começa a mudar um pouco as coisas. Essa aqui não tem o verso e reverso. Então, ela está limitada. Mas, por ter, por essa Black & Decker ter o modo impacto, dá para você fazer furos em alvernaria. Então, aqui você fura madeira, metais, tijolos e concreto, dependendo do concreto. Então, é show de bola. Aqui temos as mesmas funcionalidades. No entanto, aqui temos o verso e reverso. E aqui embaixo temos um regulador aqui, ó, de aceleramento, assim dizendo, de RPM. Então, você consegue aumentar a velocidade gradativamente e ainda consegue colocar a robustez gradativamente, assim dizendo, né? A rotação, assim. Então, é show de bola. É bastante interessante. Essa ferramenta não tem nada emborrachado, mas ela tem uma boa anatomia como essa aqui. Um design que favorece nas suas manutenções. Essa aqui auxilia bastante com esse mandril de meia, faz com que você consiga colocar brocas mais brutas. Mas, aqui são de 500 watts, né? Então, essa aqui é 550, então, essa aqui é um pouquinho mais forte do que essa. Então, essa é uma ferramenta show de bola também. Tem aqui o seu cabo bastante grande, né? Sua extensão. Então, essa aqui é outra que eu gosto também e levo nas minhas manutenções. Mas, eu não poderia deixar de falar dessa ferramenta aqui. Lembrando que, esta ferramenta aqui, da Dexter, é uma ferramenta profissional. Essa aqui, da Black & Decker, é uma ferramenta profissional. E essa aqui, da Tramontina, é uma ferramenta doméstica. Mas, é, eu faço trabalhos profissionais com ela também. Depende muito do que você tem em mente. Então, vamos lá. Qual outra ferramenta que eu vou colocar na roda para falar sobre as minhas furadeiras? Eu tenho mais algumas. Mas, é essas aqui que eu utilizo mais nas minhas manutenções. Então, eu vou colocar essa aqui. Parafusadeira! Da Bosch. Paulino, mas isso aí é uma parafusadeira. É, só que essa aqui é uma furadeira também. É uma parafusadeira de cabo, né? Só que, eu exerço as mesmas funções, brutamente falando, de... Só que, com regalias de furadeiras. Então, é show de bola. Então, quando eu vou fazer alguns furos, e essa aqui me auxilia, que eu já sei o determinado de furos que ela consegue fazer. Por exemplo, aqui ela não tem o modo impacto, infelizmente. Se ela tivesse, ia ser show de bola. Ela tem o duplo RPM que favorece bem nas suas manutenções. Deixando mais preciso, no caso de uma perfuração mais rápida, assim dizendo. E você consegue, colocando no modo 1, aí você vai mexer com parafusar, redes parafusar. Isso é show de bola. Bom, essa aqui sim, tem o modo verso e reverso, como essa aqui. Que você, essa aqui, você vai conseguir fazer alguns trabalhos de parafusar, redes parafusar. Essa aqui não, essa aqui é voltada para parafusar e redes parafusar. Mas essa aqui, na minha opinião, é uma furadeira multifuncional, né? Então, é uma furadeira que consegue fazer o trabalho específico de parafusar e desparafusar. Então, essa aqui também entra na roda. Essa aqui é uma profissional Bosch GSR 714. Show de bola. E ela também, como essas três aqui, ó. Tanto quanto a Black & Decker, tanto quanto a Tramontina, tanto quanto a Bosch. Tem aqui, ó, o modo contínuo para você fazer os serviços brutos com mais precisão, trazendo agilidade na sua manutenção. Mas essa aqui não poderia ficar para trás, né? Então, vamos colocar mais uma na roda? Esta belezoca aqui. Aqui, sancionando de uma furadeira com impacto da Taurus. Essa aqui é bastante interessante. Aqui, sancionando de 650 watts. Então, aqui as coisas mudam. Abre mais leques de manutenção. Aqui, sancionando de uma ferramenta profissional. Ela tem aqui todas as regalias que o resto tem. Só essa não vai ter essa regalia aqui que você tem de duplo RPM, nem regulador de Toric. Mas o resto vai ter. E aqui abre vantagem por ter uma ferramenta com mais watts. Uma ferramenta com empunhadura emborrachada, gatilho duplo, verso e reverso. Temos o modo impacto e aqui um belíssimo mangril de meia. Que você vai colocar broca até 13 milímetros de espessura. Bom, hoje eu vou se lembrando que essa aqui da Tramontina e essa aqui da Taurus, elas vêm com empunhadura lateral. Essa aqui da Black & Decker, ela não vem, mas eu coloquei porque eu achei que merecia pelo tudo que ela consegue fazer. Inclusive, eu já fiz, eu tenho ela há muitos anos, muitos anos mesmo. Já fiz algumas manutenções e faço outras manutenções pra fora, assim, né? Então, a manutenção dela é fácil. Então, isso é um ponto muito positivo. Essas outras aqui são mais novas. Mas, eu estou gostando bastante dessas ferramentas aqui. Essas que eu utilizo mais nas minhas manutenções. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe isso ali ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! É isso aí, ferramentas de churro. Bom, bom.